Opa, salve salve galera, beleza? Estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Pau World E hoje eu estou muito contente, caraca, quanto bolo É, porque gente, hoje vai ser um dia da gente começar a dar uma progredida bem bruta aqui no nosso querido mundo dos paus, tá gente? Em primeiro lugar, tá gente, eu quero tentar, cara, substituir uma criatura aqui na nossa caixa de pau, tá? Que vai ser este carinha aqui, gente, da nossa base, né, que é o Dictose Vou colocar aqui mais um Anubis, gente, isso mesmo, o Anubis trabalha muito bem E eu tenho um aqui que é dedicado, completo, cara, e ele é muito bom esse Anubis aqui Inclusive, velho, eu quero colocar ele, é, tentar fixá-lo aqui nessa mesa de trabalho, tá gente? Vai ser top, tá? Ó, exatamente aqui, boa Vamos fixá-lo aqui, ó, opa, já tá tudo pronto aqui nossas munições, isso é muito bom, cara Então, ó, pode deixar ele por aí, gente Ele vai ficar fixado aí, depois ele, uma hora, vai acabar arrumando o trabalho Ó, tem um aqui que tá doente, deixa eu curar ele, gente, vamos curar ele aqui Ah, só tenho que achar qual é o que tá doente, é esse aqui, ó Boa, vamos trocar aqui pela Faleris, maravilha Vamos dar aqui o remedinho, porque eu comprei bastante remédio, gente, já pra evitar esses problemas aqui, cara E agora a gente tá tranquilão Falando na Faleris, gente, é o seguinte, vamos utilizar ela hoje pra chegar até a Ilha Proibida Pra ver que tipo de criatura a gente pode encontrar lá, beleza? Essa criatura é muito rápida, muito boa, gente, tem uma estamina perfeita, cara Ela consegue voar muito bem, cara, isso é muito bom Inclusive, eu tenho que upar um pouco mais ela, então, ó, bora lá Onda voadora da Fênix, olha isso, gente, cara, é muito bom esse ataque, olha isso Nossa, velho, acabou com o boss sweep aqui, né Já ganhamos aqui alguns níveis Ah, vão de F aí, velho Vocês tão achando que é o quê? Olha lá, ó, 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 o E bafarada de fogo Nossa, eles nem me dão dano, gente, que isso? Ela é muito forte, gente, a Faleris é realmente incrível, tá? Incrível demais Desde já, gente, já deixa aquele seu like aí pra apoiar aí a série de Power de Beleza no canal E vamos que vamos Continuando, gente, eu ainda tô com o meu objetivo de tentar encontrar um Relaxauros, gente Relaxauros O baú vermelho é bom, hein Da Shine, né, gente, eu quero muito um Shine, velho Seria perfeito um Relaxauros Shine Cara, só que é muito difícil de encontrar, gente Muito difícil Esquema de adorno de pluma Legal Uh, vamos derrotar esse memorester aqui Ou capturá-lo, né Boa Ó lá, bafarada de fogo Boa Nossa, vai quanto dano, hein Onda avadora da Fênix Cara, o mamorester, ele é bem forte, né Tá, é, a gente ficou sem estamina Então toma Tá, derrotado com sucesso, mano Muito bom O mamorester é perfeito, cara Ele me dá um... Comida muito boa Muito couro Coisa legal Tá, inclusive Deixa eu colocar... Dá isso aqui pra nossa... Faleris, tá? Ó Nossa, cara, muito bom, vai Isso aqui tem... Mano, isso aqui é perfeito, ó Caraca Vê como isso é bom, velho Insano, né Tá Vamos em busca, então, gente Aqui dos spawns de relaxauros, gente Que é Por aqui, tá? Por aqui já começa a spawnar Se a gente encontrar algum, gente Vai ser uma boa, tá? Ó Vale dos bambuzais Por aqui spawn relaxauros Queria muito achar um shine Caso não encontre, tudo bem, gente Vai ser só aqui um caminho, digamos assim Até o... Até a ilha proibida, gente Eu quero muito chegar lá pra capturar umas criaturas bem legais Que por lá existem, beleza? Então Simbora Vamos continuar aqui Nosso voo Nosso voo Ai, ai, não Caraca, não fica preso, velho Vambora, vambora Faleris Aê Boa Estamina boa pra caramba É disso que eu tô falando Tem um vulcão também, gente Que a gente precisa vir aqui em breve, tá? Muito top Só que agora não é a hora Tá Era pra ter relaxauros por aqui, cara Infelizmente Não Tô encontrando, velho Que Coisa, cara Seria muito bom encontrar um relaxauros shiny Mas, ó Vamos em busca da Ilha proibida Eu tô aqui, gente Rondando Mas eu queria ir nessa primeira ilha proibida aqui, né? Vamos tentar dar um TP lá mais próximo Tem um TP bem aqui em cima Vamos subir nele aqui E ir lá rápido, tá? Só que antes eu vou dar uma passada Num local que eu tenho certeza que tem relaxauros, tá? Aí a gente vai ver se tem Os shines que eu tanto quero, velho Eu acho que não vai ter Mano, é muito difícil encontrar um relaxauros shiny, velho Tá louco Até agora eu não vi ninguém com um E a Faleris caiu no abismo, né? Parabéns Maravilha Sobe, Faleris Ela tem uma stamina muito boa, gente Mas do nada só gasta bem rápido, né? É bizarro Ok, vamos descer aqui Ótimo E vamos dar TP aqui pra um local que, gente Aqui, ó Nessa área aqui Cara, é garantido ter vários relaxauros, tá? Vamos ver se a gente encontra Algum shiny, né? Essa é a que... Ó, tá vendo? Já spawnou um aqui Perfeito, né? Pena que eu acho que não vai ter o shiny que eu tanto quero, velho Derrota ele, né? Maravilha Esse cara aqui, ó Ele é... Ele é... Elemento Água, né? Então ele é bem mais resistente contra mim Nem adianta a gente estar... Querendo... Como é que fala? Derrotar ela assim... Insta com ela Boa Jogar aqui a Pokébola Melhor Esfera Mega Ó, Esfera Mega você não quer vir, cara? Deixa de ser exigente, mano Vem pra logo Ó lá Exigente pra caramba, né, gente? Caraca Não vou errar essa Pokébola, velho Boa Aê Maravilha Vamos ver se a gente acha que o... Já capturei tanto, gente Que eu nem preciso mais capturar eles pra bônus, tá? Então realmente eu não preciso estar me... Esforçando aí pra capturar eles Eu só quero realmente se for um Shine Se for um Shine, gente Eu vou... Mano, eu vou lutar com ele Mano a mano Só pra tomar cuidado pra não derrotar ele Antes da hora, né, velho Usar a melhor Esfera que eu tiver Ok Ah, mano Infelizmente não vai ter, cara Só desiste, né, gente? Infelizmente Tudo bem, tudo bem Não tem problema Falando nisso Vamos capturar o Lux aqui, né? Vamos capturar o Relaxaurulux E daí a gente vai lá nas Ilhas Proibidas, mano Que eu quero ver o que a gente vai encontrar lá Tá certo? Tá certo Então, ó Boa Anubis está compre... Ah, que vacilo, né, velho Tá, vamos lá Relaxaurulux, cara Pra enfrentar ele, gente Logicamente eu vou utilizar aqui o meu Anubis, né? Que ele é bem forte contra ele E também me dá um bônus aqui Ótimo de dano, cara Boa Acabamos nossas flechas Mas eu tenho aqui a pistolinha, né? Boa A pistolinha é top, cara Dano, dano Maravilha Na cara Olha Olha A baforada do monstro, velho Boa Esquiva dele E toma Boa Caraca Olha o nosso dano, gente Que bom, velho Pistolinha aqui é muito boa, né? Cara, eu tomei o dano ainda Como assim? Vai lá, velho Boa, Anubis Epa Já chega É esfera Ai Giga Vai lá Peguei ele, hein? Será que ele vai vir com a esfera giga? Ele já tá com muita pouca vida, mano Dá mais um tiro Dois Boa Agora captura Não é possível, né? Esfera giga, né, gente? Ó, mais um 28 de dano Tá certo, né? O cara é resistente, gente Vai zoando Não quer vir Ah, agora veio, né? Cara, 44 de vida É impossível não vir O motivador é muito bom Ele veio legal Esse aqui Ótimo, ótimo, ótimo Agora vamos cair fora Dessa dungeon E vamos embora lá Pra ilha proibida, tá, gente? Agora sim Pra valer Já tem um TP aqui Quando a gente sai Dessa dungeon Já começa a spawnar Outros relaxauros, mano Será que a gente tem a sorte? Tá certo Não dá pra capturar Então Tiro, tiro Tiro E captura Por quê? Porque essa daqui vai me dar bônus, gente Então é bom capturar lá Ó lá, outro relaxauros ali Cara, o problema do relaxauros É que eu não sei Se ele vai ser shiny ou não, gente Viciado no trabalho Olha que boa Essa ribune Por que, vagante Você não sabe Se ele vai ser shiny? Porque, cara Eles são grandes, né, gente? Cara, ver um shiny Ele vai ser enorme Assim, gente Enorme Gigante Mas, tipo Não dá pra saber A longa distância Eu acho Maravilha Então Vamos lá pra ilha proibida O TP mais próximo de lá, gente É esse aqui Ótimo Então vamos nele Beleza E correr até lá, né, gente? No caso, voar até lá, cara Até a ilha proibida Que é aquilo ali na frente, tá, gente? Que eu estou a olhar Ok Vamos pegar aqui Nossa linda Faleres Será que ela vai em uma viagem só, velho? Tipo assim Em uma estamina só? Eu acho que não, tá, gente? Mas vamos tentar, né? Vai que dá O percurso é esse mesmo Temos que ter um voador Pra chegar lá, gente Senão não dá, tá? Não dá pra ir pra lá A não ser de voador Então temos que ter É obrigatório E cara Faleres Foi uma sorte imensa Consegui uma dessa Logo de cara Com um ovo É imenso, né? Imenso Ovo colossal, na verdade Ovo colossal, cara Vulcânico Foi muita sorte, velho De verdade Maravilha Vamos assim pra cá Ai Só sobrevoa, minha filha Boa Aqui em cima já é muito bom Tá Ilha proibida, gente Aqui a gente vai aparecer Uma mensagem Cometendo crimes Por quê? Porque aqui é uma ilha Que é protegida, tá? Daí Os paus que tem aqui São proibidos E a gente não pode Capturá-los, tá? São paus que Estão fora da zona de caça Então a gente não pode Mexer com eles Porém, ó Zona de caça proibida Tá vendo? A gente vai desrespeitar Um pouquinho essas regras, cara Tomando cuidado com a polícia Pra gente Pegar uns paus mais Insano aqui, cara Vamos chegar aqui E ver qual tipo de pau A gente pode encontrar Fora isso A gente também encontra Essa bela flor, gente Ó Que é esse item aqui Isso aqui é bom, cara Porque a gente precisa dela Pra fazer um negócio importante Lá na nossa base Tá, gente? Primeiro pau proibido Que a gente encontra aqui É o Iktidir Terra Olha só Que legal, cara E tem também A Azurobi Gente, sem ser boss Olha lá Que coisa legal Vamos tentar já capturar Um Iktidir desse, cara Ó, vamos dar uns tiros nele Boa Tirinho pra atirar a vida dele, né O cara Opa Ó Boa Maravilha Ó, já atirou bastante Opa É, olé Capturei, hein, gente Não é possível, cara Ele literalmente tá um fio Ótimo Capturado, né E isso com a esfera giga Nem tô usando a Azur ainda Dedicado Legal, legal Muito bom Se a gente precisar de Formador de madeira na base A gente já tem um Ok Chegando ali A gente já tá vendo ali Ó, unidade fuzileira Da milícia popular Tá, gente Que ali é a polícia, tá Temos que tomar cuidado com ele Pra ele não nos encontrar aqui Caçando paus proibidos Vamos pegar muita bela flor aqui Ó, bela flor Velho, só encontra ela aqui Nessa área proibida, tá, gente Tem um pau que dropa ela também, tá, gente Só que eu não lembro Qual pau que dropa essa flor, mano Não lembro mesmo Qual pau que dropa Mas tem um pau que dropa ela Tem a Azurobi ali Tem outra milícia ali, gente Olha lá, ó Caraca Não podemos fazer nada com ele, tá Senão a gente vai ficar Como o One Ted, né Que é procurado, cara Tipo GTA, mano É muito louco mesmo, mano Tá, tem um Azurobi aqui Que eu quero muito essa Azurobi, velho Então, ó Vamos aqui descer bala na Azurobi, velho Opa, errei Mano, tá pegando na árvore Como assim, jogo? Aê, boa Boa, boa Vamos dar muito dano na Azurobi Aí, ó E captura Maravilha, mano Essa pistola é muito boa, né, gente Muito boa mesmo Não me arrependo de ter feito ela Capturei Nossa, não capturou Mais um tiro Opa Epa, é forte, hein Agora já era, velho Eu não posso dar outro tiro, gente Não posso dar outro tiro nela Maravilha Um Pan King Cara, isso ali é bom, gente Pra gente pegar as penas do Pan King, né Ó, vamos tomar cuidado com a polícia, gente Tomar muito cuidado, cara Ok Pan King, vem cá Olha só, gente Só tem criatura muito top aqui, tá Que a gente pode encontrar Boa Captura o Pan King Essa pistola é muito legal, cara Curti demais essa pistola Boa Peguei, né Peguei Com certeza Ui Caraca, que susto, velho Ainda bem que ele tava de costa Pega aqui Ah, eu tô cheio no inventário Não Tá, vou ter que comer essas carnes aqui, velho Pra liberar um pouco o meu espaço Vamos pegar isso aqui Ah, peguei o órgão Congelamento Preciso pegar outra coisa aqui Que é isso aqui Chapéu Esquema de chapéu de Pan King Não posso jogar isso fora Ah, comum, cara Ah, isso aqui descarta, cara Isso aqui descarta também, velho É isso Temos que pegar coisa Eu deveria ter esvaziado meu inventário Antes de vir pra cá Ah, dor de pluma Legal, cara Era isso que eu queria E também tem esse outro item aqui, ó Que foi pano, né Que eu peguei Acho que foi da Azurobi Isso aqui Tá, vamos usar falérias aqui, gente Senão a gente vai acabar sendo pego Por a milícia aí, velho Não podemos ser pego, não Ok Subindo aqui tem alguma milícia? Alguma polícia? Não tem, né Legal Tá Eu quero encontrar mais paus, tá, gente Já capturamos três paus proibidos Mano Muito bom Vamos tentar capturar um pouco mais Isso se aparecer Essa ilha, gente Ela é bem pequena Como vocês podem ver, tá É a menor ilha proibida que tem, cara A menor ilha Infelizmente, cara A gente tem que ir em outras Tudo bem Porém, essa ilha é pequena, gente Mas tem sim paus proibidos bacanas, tá E isso é muito bom Ó, já vamos descer aqui E tentar pegar aqui essa Azurobi Boa Vou pegar outra Azurobi Essa aqui já é nível bem mais alto, tá Já é forte pra caramba Maravilha Para de se remexer, Azurobi Aí, boa Obrigado Desce bala nela, gente Essa que ela nos ataque Ela fica na animação dela ali, ó Boa Ih, captura Não errei Boa, eu capturei, hein, gente Com certeza que capturou Ela tá com muita pouca vida Caraca, não capturou Olha isso, gente Nossa, ela tá resistindo, hein Cês viram como ela resistiu? Mas eu capturei Boa Caraca, Azurobi Querendo resistir a nossa bola, velho Sai pra fora Capturamos Eu queria, gente Sem zoeira Encontrar o pau proibido Grisbolt Né, gente Que é aquele pau de choque Insano, velho Queria muito Encontrar ele Só que ele é um pouquinho Opa Nossa, velho Caraca, acho que ele vai morrer É Desculpa, Penking Não foi Não leve ir pro lado pessoal, tá Foi totalmente sem querer Caraca, nossa águia É bruta, gente E eu tô pegando bastante Essas flores aqui, gente Que, como eu disse Vai ser muito, muito útil Tem outra Penking ali Outra Azurobi, tá Já capturei bastante deles, velho Mas eu vou capturar mais Pra gente ficar Cuidado com a milícia, né, Vagante? É, não tem milícia aqui por perto Vem cá, Azurobi Boa Ó Boa Crítico Boa Muito crítico nela Boa Opa Desvia No peito agora, gente Que é pra não dar tanto dano Legal Dá pra dar mais um tiro E Captura Ai, ai Caraca, essas bolhas dela É muito chata, tá, gente Capturei, né Um tanto pouco é vida, gente Cara, eu tô capturando todos de primeiro Isso é muito bom, né Penking, vem cá Você, eu não vou deixar o Nossa águia matar, cara Não se preocupa, tá Ele é mais fraquinho, pelo jeito, gente Então Não podemos dar mais nenhum tiro nele Ih, de primeira De primeira, cara Insano Cometendo crimes Isso aqui, ó Uh Gente, aqui, ó O Elfidran, cara Que da hora Começou a spawnar algo diferente E vai ficar a noite, gente Acho que o spawn muda, tá Então a gente vai ficar por aqui Durante a noite um pouco também, cara Capturando paus proibidos E aí, Elfidran Não foge de mim, cara Vem cá Boa Acertei um nela Agora ela vai vir, tá Ó, boa Vamos capturar, gente A Elfidran não é tão boa Mas Sério É É Bônus de captura, cara São paus proibidos, né Vamos capturar o máximo possível Olha que clima tenebroso Fica aqui a noite, cara Tá louco Fica muito diferente Maravilha Pau capturado Agora vamos cair fora daqui, gente Com cuidado com a milícia, né Ok Tá certo Cara, a noite aqui é bizarramente escuro, né Velho Olha isso Tá louco, velho Se tiver uma milícia assim escondidinha, gente A gente nem consegue ver Pra vocês terem ideia Olha lá A de fuzileiros Eles estão dormindo Boa Caralho, então a noite aqui é o esquema, né Olha lá Tem Penking Beleza Vamos continuar rodando aqui Pra ver se spawna Algum pau de Choque, né Que é o Grisbolt Eu quero muito ele, velho Quero muito Grisbolt, gente Vocês não tem ideia Ó, estão dormindo, né, gente Ó Azurobi dormindo Ah, cara Que pena Não vamos conseguir achar nenhum, cara Ó, outra Azurobi, velho Não, jogo Já chega da Azurobi Já capturei muita Azurobi Olha isso Outra Ah, não é possível, gente Ou a gente vai ter que ir em outra ilha proibida Ou realmente não estamos com sorte Ó, arrudeando isso aqui Não dá em nada, tá, gente Eu vou tentar arrudear Vai que dá, né E eu não sei Bora lá Vamos arrudear isso aqui Ver o que aqui tem por aqui, mano Ó, a estamina da nossa falha Eles vão acabar Vamos chegar aqui Boa Cara, esses negócios É muito bizarro, né, cara Olha isso Parece Um negócio alienígena, mano Muito doido Só sobe, vagante Olha, temos um baú aqui Literalmente no nada, né Completamente no nada Olha esse baú, cara Que bizarro Beleza Dá pra pegar ele Ótimo Só tem Safira, né Aqui é o farm de Safira infinito Vamos sobrevoar por aqui E ó Como vocês podem ver Não tem nada, né Só tem lá embaixo mesmo, cara Pra gente observar Tudo bem Então vamos descer novamente Ó Como vocês podem ver Tem só Penking Tem outra É o Fidrão Ali Legal Penking Penking Vamos ver os terceiros aqui Derrotar eles Ó Boa Penking Ah, vou capturar, gente Ficou com tão pouca vida aí Que não capturar seria um pecado, né Olha aí, ó Beleza Cara, é o banho que eu tô usando Praticamente uma bola pra cada um, velho Isso é muito bom, tá Baforada de fogo, né Ah, eu tô sem estamina Tudo bem Então Vou tentar dar outra Flecha de fogo aqui Boa Não derrotei Agora captura Ó lá Maravilha Ótimo Vamos ter que alimentar aqui nosso pau Tô com mel aqui, gente Ó Vou alimentar ela com mel Por quê? Porque o mel tá ocupando meu espaço aqui Eu não tô gostando disso não, velho Ó, vamos pegar mais um safiro aqui Boa E pingente de vida Olha só Ganhei um pingentezinho de vida aqui Que sinceramente Essa aqui não faz sentido pra mim Eu prefiro usar essas roupinhas aqui, cara Muito legal Tá Ok Na verdade Dá pra gente usar um pingente de vida E um Tipo A roupa de Frio A roupa de calor Ou de frio, né E aí a gente foca no Na de calor Ou usar de calor E foca na de frio Ia ser bem legal É uma boa estratégia Boa, Azurobe Vem cá que você tem que ser minha Top Muito dano nela E captura Essa daqui Eu acho que não vai vir de primeira não Hein, gente E aí Será que vem? Eu sabia que não ia vir Ah, foi derrotada Tudo bem Vamos pegar aqui Ela me dá pano, né Gente Que bizarro, né Ela dá pano pra gente Qual o sentido? É porque ela tem uns paninhos, né Em volta Acho que é por isso Tá Tem um Efedran aqui dormindo Fogo nela Nossa, muito dano, velho Enquanto tá dormindo Se a gente atacar GG, né É insta Mais Penking Cara, só tem bicho repetido, cara Daí eu não tô gostando não, velho Para de aparecer Penking vacilo Caraca O banho que ele me dá Esse adorno de pluma dele, né Que eu vou fazer o chapéu Desse Penking pra mim, cara Efedran dormindo Boa Pouca vida Captura Maravilha Cara Não vai aparecer nenhum Griss Bolt mesmo Apareceu outro Acti de terra Ok, né Tá começando a aparecer Diferente, né, gente Mas Tá igual ainda Ó, mais um Azurubi Na verdade Essa Azurubi Acho que já tava aqui, tá Eu que não capturei ela antes Vamos atacar ela aqui Pra valir, né Aí, ó Já era Foi mal, Azurubi Eu não queria você mais, tá Já peguei muito Azurubi Ó, estamos coletando bastante chifre Também aqui, cara Isso é muito bom Só recurso bom, velho Pra valer Pega aqui mais Ó, fruto e safira Aqui, ó Bela flor Muito bom E vamos voltando aqui Pra ver se vai aparecer ou não O Griss Bolt, velho Cara Que difícil Olha, apareceu o Acti de Cara, que raiva, gente Tá muito difícil de conseguir o Griss Bolt Acabou nossa desespera, né Vamos usar a Terra agora Tudo bem A gente tem esfera pra caramba Não precisamos se preocupar, não, gente E também temos como craftar muito mais ainda Lá na base, hein Eu tô cheio de recursos Eu tô bem rico mesmo Pra falar a verdade Caraca Ó, vamos subir Pra ver se tem algum Em cima agora, né Tá, o bom é que a milícia aqui É bem, bem burrinha, gente Sério É bem burrinha mesmo Ahn Tem um Pan King aqui O que é isso aqui? É esquema de armadura de metal Resistente a frio Uh, caraca Isso é muito legal Ahn Adorno de pluma Isso aqui eu vou descartar Eu vou pegar esse esquema aqui, cara Olha aí, ó Caraca Armadura de metal resistente a frio Isso aqui é bom, cara Apesar que a gente já tá Num nível bem mais avançado De armadura, né Que é de metal refinado Tudo bem Ahn Derrota aqui esse Pan King Vacilo, cara Bafarada aí nele, velho Não toma É isso, velho Tá, vou capturar Capturar Precisamos completar o bônus, né Ficou com pouca vida Então Boa Captura Capturei, né É isso, velho Olha, se faltar alguns Pan King, mano Vamos pegar essa bela flor aqui Com essa bola Terra aí, gente É É praticamente impossível A gente não capturar, cara Tá louco É muito fácil Ok, outra Azurobe, mano Meu Deus Quanta Azurobe Existe nesse local É infinita As Azurobe, cara Mais uma flecha de fogo Nela Agora dá pra capturar Vamos ver se é que é da nossa criatura, gente Só pra alimentar, lá Boa Alimentamos com sucesso E maravilha Será que agora a gente vai ter a sorte, mano Capturei muito pau aqui, velho Proibido Será que vamos encontrar agora o Grease Bolt? Bora lá, gente Confio, hein E Será? Bora ver se ele vai spawnar Sim ou não Ah Não spawnou, cara Olha lá, olha lá Tem algo diferente ali, ó O que é isso ali? Valete É um pau Olha lá, gente Um pau diferente, cara Pau proibido diferente, cara Ah, vou pegar com toda certeza, cara Uma Valete Legal, hein Olha, é tipo planta, gente Com certeza essa aqui eu vou na pistola, tá Não podemos matá-la Eu quero capturar Capturar, não Capturar Boa Vamos ver aqui Poxa, essa aí é muito bom No corpo E captura Opa Desviei Caraca, velho Que coisa estranha Beleza Mano, ela desviou da bola Vocês viram? Opa Essa habilidade é chatinha, hein Beleza, capturei Valete capturada Um pau proibido diferente, mano Caraca Que da hora, velho Tipo planta, né, gente Então, tipo Pode ser muito bom Esse pau aqui, cara Tipo assim Muito bom mesmo Extidir, né, gente Terra Como a gente já capturou vários, cara Tudo bem Vamos puxar aqui a nossa Faleris Boa Vem, Faleris Por favor Obrigado Aê, muito bom Vamos aqui atacá-lo Boa E Baforada nele, velho Esse aqui eu quero derrotar mesmo Tá, gente Curiosidade, tá Ele só dropa carne E literalmente Só isso, velho Milícia Cuidado Azurubi Ah, gente Eu desisto Infelizmente Não foi hoje Que a gente conseguiu Grisbolt, né Infelizmente Não demos essa sorte Mas encontramos Um tipo grama Muito legal, tá Que é proibido também Cara Isso já me deixa Muito feliz mesmo, tá Boa Muito dano nela Toma Caraca Essa habilidade Que insana, hein Boa Nem a pau Gente No último momento Grisbolt Gente Caraca Mano Finalmente Cara Pelo amor de Deus Que carinha Você é chato De spawnar, velho Olha lá, gente Vamos com calma nele, tá Vamos com calma Eu tô indo com calma E spamando bala nele, né Gente Mas eu sou assim mesmo, tá Boa Mais um E agora captura, velho Grisbolt É nosso, gente Finalmente Capturamos Os paus proibidos Da ilha proibida Cara Insano, gente Boa Grande Grisbolt Ele veio ruim Cara Ele veio delicado Poderia ter vindo melhor Com toda certeza, né Gente Infelizmente Não veio Mas eu tô feliz Por ter capturado Tá um Grisbolt Ele é muito legal Cara Um pau muito interessante Muito top Cara E com certeza É um pau elétrico Muito forte Beleza Muito forte mesmo Infelizmente Não vai ter nenhum outro Eu vou dar uma volta Pra cá e pra lá Porque como spawnou isso aí Pode ser que agora Comece a spawnar mais Tipo, como tava spawnando A Azurobi Vamos subir E dar uma olhada Se tiver mais Cara, beleza Se não tiver Eu vou vazar já Tá daqui Vamos voltar pra base Pra dar uma olhada Nesses paus proibidos Diferentes que eu capturei Que é Tipo, fora o 8G E esses outros aí Que a gente já sabe Que é a Violet E o Grisbolt Cara Muito top, né Ó, spawnou Outra Azurobi Outra Azurobi Outra Azurobi Que isso Cara, se eu tivesse Atrás de Azurobi Não ia spawnar, né Isso é fato Se eu tivesse Atrás da Azurobi Eu não iria É, quer dizer Ela não iria spawnar Tudo bem Tudo bem Ó, muito Azurobi aí Muito bicho legal, cara Mas eu não quero pegar mais Já peguei bastante Vamos voltar, gente Lá pra nossa Humilde casa Tá, gente Que é pra cá, tá A direção, o caminho Vamos voltando Pra gente ver O que é que vai ter De bom nessas criaturas Cara Infelizmente O meu Grisbolt Ele não veio tão forte Tá, ele veio Meio que fraco Mas dá pra utilizar, gente Dá pra utilizar, tá Eu acho Pelo menos um pouco, né Gente, eu encontrei Essa Meio que uma vila Aqui, né, gente Dessa comunidade Aqui, ó Tem até um Uma milícia aqui, ó De confiança, cara Muito top, mano Vamos chegar aqui Por perto E temos aqui Um vendedor, gente Ó, de paus, cara Olha que da hora A cama aqui Nossa, o cara tá Todo chique aqui, gente Olha isso Tá louco Vamos ver o que Que ele tem aqui, ó Vim comprar Vamos ver o que Que ele tem pra vender Ah, ó Goblin Goblin Gente, eu queria muito Essa carinha Vamos comprá-lo, cara Com toda certeza Skip Foxpark Jethog E temos também Lupimon, cara Ah, esses aqui São tudo bem Ruizinhos, gente Sendo sincero Eu não quero nenhum Deles, tá Ó, tudo bem Ó, essa aqui Brota Montes Até que é bom, gente Mas, pô Foxpark, velho Não Tudo bem Vamos ver se tem algum outro tipo de vendedor Algo do tipo aqui Tem um cara dormindo ali Beleza Aqui na frente, ó Temos outro mercante Que vende recursos Legal Vem comprar Legal É a vila, né, gente Ele vende aqui os adornos Tá, os chapéuzinhos, né E também vende remédio Essas coisas Ó o tanto de ouro que eu tenho aqui, gente É muito bom esse ouro E, ó Vamos aqui conseguir um pouquinho mais Tá, de ouro Beleza Vim vender, cara Eu vim vender aqui, ó Essas coisinhas valiosas aqui Que você pode gostar pra caramba Beleza Aham De resto é resto Beleza Só isso que eu tenho mesmo pra te vender Tá certo Vende aí E consegue mais ouro pra mim Obrigado, mano Tamo junto E esvaziamos nosso inventário um pouco, né Com vendas Isso é muito bom Conseguimos ouros E tem bastante aldeão aqui, ó Chefe da colônia Que da hora Aqui é o chefe, né Beleza Falei com ele Essa aqui, ó Você já encontrou algum pau enorme Incrível e poderoso? Com certeza, mano Eu tenho o maior pau que você imagina É só uma hipótese minha Mas acredito que eles são uma espécie de líder Controlado Controlando os paus ao redor Eles, sem dúvidas, podem ajudar muito Se você conseguir fazer amizade com um Mas tenham cuidado Pois parece que são fortes de verdade Ah, ele fala dos paus shiny, né, gente Legal Muito bom E você, sua milícia Se te der um... É uma brincadeira, né Bora voltar pra casa E ver os nossos paus proibidos Que não podemos soltar aqui Maravilha, gente Paus proibidos coletados, gente Bora dar uma olhada neles aqui, ó Que foi a Valet Olha só que da hora, cara Ó, purificação da terra O que é isso que ela me dá, mano? Bora ver aqui, ó Paus no grupo Vamos ver aqui Pra ver os detalhes dela É só clicar É Em cima Enquanto vocês lutarem juntos Aumenta a quantidade de itens obtidos Ao derrotar um pau do elemento terra Legal, cara Interessante Muito bom Porque a grama, gente Ela é mais forte contra a terra Beleza Faz sentido, então Tecnologias Não paus no grupo O Grease Bolt aqui, gente É Quando a gente monta nele, né Ele tem uma minigun Isso é muito legal Ele é muito top Ele é transporte 3 Trabalho 2 Cortador de árvores E geração de energia Ele é um ótimo trabalhador, cara Ótimo trabalhador mesmo, mano, tá Uma pena que ele veio delicado, gente Tudo bem, mas não tem problema, não Olha Vamos ver qual é que vai ser Dessa criatura aqui de grama, gente Ó, vamos mandar ela atacar ali o Nosso carinha O cativa Olha só Boa Olha, já Nossa, ela já É bem forte, gente Já tem um ataque muito legal Eu não dei uma olhada nela direito aqui Na questão, gente Da Dela Ou ela é manipulação 3, cara Mano, essa criatura é perfeita Ela é coleta 2 plantio Mano, ela é muito boa Essa criatura realmente é insana, velho Insana demais, cara Grisbolt E aí, mano Tudo bom? Vamos lá Ataca aquele outro cativa ali, velho Por favor Vamos ver aqui Teus ataques Olha isso, ó Nossa Cara, isso é muito legal, tá Isso é o ataque do próprio Grisbolt, velho Achei muito bacana Tá certo, gente Infelizmente Não temos aqui Na nossa tecnologia A cela do Grisbolt ainda, cara Não sei Ah, nossa É no próximo nível Nível 40 Eu estou próximo de conseguir Então, gente No próximo vídeo Eu já quero tentar, cara Ó É Conseguir a cela do Grisbolt, mano Vai ser insano Demais, cara Insano demais Se a gente conseguir, cara Muito bacana Baú de metal refinado Blá, blá, blá Espingarda de cano duplo Cara, isso aqui é bom, cara Pra caramba mesmo, velho Vamos aprender isso aqui, velho Em breve a gente pode fazer Fuzil de tiro único Isso aqui também é bem bacana A gente pode tentar fazer Pra substituir a besta Isso vai ser muito interessante Pra falar real Mas o que eu queria mesmo Era o fuzil de assalto Porém, o fuzil de assalto Ele é mais pra dano Como é que fala? Dano rápido Tipo a pistola Sabe, gente? Então vamos fazer também O fuzil de tiro único Que com certeza vai Substituir Substituir A nossa besta, tá, gente? Quando a gente quiser dar Um dano crítico ali Insano, beleza? Então Eu vou ficando por aqui, gente Espero que vocês tenham curtido De verdade Aí o vídeo, mano Mano, foi muito insano mesmo, cara Capturamos muitos paus Proibidos Então é isso, gente Não esqueça aquele like Insano E valeu, falou Fui, maninhos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau